Sempre quando se entra nessas discussões de possíveis dependências no futebol, muita gente acha que é um teor negativo, mas eu acho que acaba sendo uma questão muito natural, sabe? Por exemplo, a seleção brasileira, quando tem um jogador geracional, que nem o Neymar, é normal ele ser dependente, essa seleção ser dependente do Neymar. Por exemplo, se discutiu muito em relação aos tempos do Hulk no Atlético Mineiro, o Galo é dependente do Hulk? Cara, é um jogador muito acima tecnicamente. É natural que seu time tenha esse cara como referência. E é natural que o Atlético tenha o Fernandinho como referência. A coisa mais normal do mundo é que o Atlético tenha o Fernandinho ali como uma peça fundamental para o sucesso da equipe. E hoje o Atlético depende muito do Fernandinho. Hoje o Atlético depende muito, muito, muito do Fernandinho. A gente já fez alguns vídeos falando sobre o fato do Fernandinho não ter substitutos no Atlético. Mas eu, pelo menos, imaginei que conforme a temporada ela fosse passando, a gente conseguiria ver alguns mecanismos, algumas movimentações, algumas escolhas que pudessem suprir essa ausência do Fernandinho. Mas a impressão que dá é sempre que o Atlético não tem o Fernandinho, da mesma maneira que foi contra o São Joséense, agora é contra o Operário, o time tem muita dificuldade não só de criar, mas o jogo fica com pouca fluidez. Parece que pouca gente pensa o jogo do Atlético. E se você parar para pensar por característica, é por aí mesmo. O Fernandinho tem uma característica única de ser esse ritmista. O Fernandinho tem uma característica única de ser o cara que acelera, desacelera, sabe fazer um lançamento mais longo, sabe ter um passe longo melhor, ou sabe ter uma movimentação muito boa, muito inteligente por dentro. Eu até falei isso no Top 5, cara. É muito difícil avaliar um jogador que tenha a porcentagem de acerto do Fernandinho. O Fernandinho tem as intenções ali do jogo, e é muito difícil você ver o jogo dele não encaixando. As intenções dele não sendo possíveis ali. Porque ele sabe o que fazer, como fazer e quando fazer. O Fernandinho tem essa leitura muito inteligente do jogo. Aí quando a gente entra com o meio campo de Eric, Christian e Cittadini, a gente sofre, a gente sofre. O Eric até foi bem, marcou gol e tudo mais. Mas o Christian e o Cittadini, eles ficam meio perdidões ali. Eu sou volante ou eu sou meia? Eu pressiono quem? Eu construo como? E não é a primeira vez que o Atlético, ele se sente dependente de um jogador como esse. Da mesma maneira que a gente tá vendo um time dependente do Fernandinho, a gente também se viu órfão por anos do Bruno Guimarães. O Bruno que também era esse ritmista, era um cara que controlava muito o meio campo. Ele saiu do Atlético ali no final de 2019. Em 2020 a gente não teve ninguém com essa característica. Em 2021 a gente não teve ninguém com essa característica. E até a chegada do Fernandinho em 2022, a gente também não tinha ninguém com essa característica. Porque não é fácil. Não é simples você achar um volante com esse controle de jogo. E eu vou falar um negócio pra vocês. Primeiro, não é fácil. E segundo, a gente tá falando de um dos maiores brasileiros dos últimos tempos do futebol. A gente não tá falando de qualquer jogador. A gente tá falando do maior brasileiro de todos os tempos da Premier League. Então assim, é natural que o time ele olhe ali pro Fernandinho e ele sinta como um cara que, porra, faz falta quando não tá em campo. Faz falta quando não tá ajudando. Faz falta quando não tá ali sendo esse porto seguro. Eu defino o Fernandinho como um porto seguro. A coisa apertou, joga no Fernandinho. A coisa dificultou, joga no Fernandinho. Eu não quero que a coisa aperte, joga no Fernandinho. Então o Fernandinho ali pro restante do time, ele é uma segurança, ele é uma garantia que as coisas vão acontecer de alguma forma. E o Atlético ali tem uma característica, eu acho que a gente vai até fazer um vídeo sobre isso, em breve. Que o grande diferencial do Atlético, o grande setor de destaque do Atlético é o meio campo, né? Principalmente pelo fato de você ter o Fernandinho e o Fernandinho. Quando você tem dois desses caras no seu meio campo, é natural que o seu meio campo ele seja muito acima da média. E assim, quando você não tem o Fernandinho em seu meio campo, ele fica desorganizado. O time ele sente como um todo. O time ele sofre como um todo. Nesse jogo contra o Operário, a gente tinha até o Teranjo. Quando a bola ela chegava no último terço, funcionava. As coisas tinham ali um encaixe, as coisas aconteciam. Mas o Fernandinho talvez seja mais importante do que o Teranjo. Porque o Fernandinho influencia na saída de bola. O Fernandinho influencia na transição. O Fernandinho é o cara que leva essa bola pra essa zona mais perigosa. O Fernandinho atua em mais zonas do campo. Então pra esse meio campo funcionar, óbvio que a importância do Teranjo é gigante, a importância do Eric é gigante, do Vitor Boiano é gigante. Mas a do Fernandinho é maior. Por isso que outro dia me perguntaram qual era o jogador mais importante do Atlético. E cara, eu acho que seja o Fernandinho. O Bento pode ser em algum momento, o Teranjo pode ser em algum momento, mas de maneira geral eu acho que o Fernandinho. Dinâmico, claçudo, competitivo. Sabe? Algumas pessoas elas tentam embarcar a narrativa que o Fernandinho ele não compete, que o Fernandinho ele não tem capacidade de disputar, de ganhar divididas. O Fernandinho faz isso e muito bem, cara. É um cara que sabe subir pressão muito bem, sabe? É um cara que sabe avançar muito bem. E assim, vendo um Atlético sem o Fernandinho dá alguma preocupação. Porque talvez nos principais jogos da temporada a gente não tenha o Fernandinho. Supondo, quartas de final hoje de Libertadores, a gente não pode contar com o Fernandinho. O que eu faria? E eu acho que por característica, sendo bem sincero, o mais próximo ao Fernando é o Christian, né? Mas eu acho que o Torre ele optaria pelo Alex. Eu acho que o Torre ele optaria pelo Alex. E, por exemplo, o jogo contra o São José Ense, em relação ao Alex, eu senti muito mais um Alex sentindo falta do Fernandinho também. Que foi um jogo mais durão ali do Alex, que o Alex ele não conseguiu se movimentar tanto, que o Alex ele não conseguiu gerar tantas vantagens. Sabe? Então, até nesse sentido, eu acho que o substituto do Fernandinho, ele, de alguma maneira, depende do Fernandinho. E, cara, quando você traz um jogador do naipe do Fernandinho, do tamanho do Fernandinho, do significado do Fernandinho, eu acho que você precisa entender que de alguma maneira isso ia acontecer. O Guardiola, ele não lamentou a saída do Fernandinho à toa. O Guardiola, ele lamentou a saída do Fernandinho porque entendia dessa importância do Fernandinho. A mesma importância que o Fernandinho, ele vem tendo ao Atlético, ele teve durante temporadas no Master City. A mesma importância que o Fernandinho, ele vem tendo na temporada 2023 no Atlético, ele teve durante anos no futebol europeu. Sendo esse jogador influente, sendo esse jogador diferente, sendo esse jogador coletivo, esse facilitador. então assim, são dores do ofício. É você ser refém de você ter um cara muito acima da média. E repito, com as características do Fernandinho no futebol brasileiro, você tem pouquíssimos nomes. O Alain do Galo é um cara que faz bem isso. O Renato Augusto do Corinthians se baixar um pouquinho e jogar como volante. Fenômeno jogando assim. Mas, por exemplo, eu acho que o Flamengo não tem ninguém desse perfil. O Palmeiras não tem ninguém desse perfil. Eu tô pensando nos outros times aqui. O Inter tem um moleque que faz bem isso, que é o Johnny, mas ainda é muito novo, então não é do mesmo nível. O Grêmio não tem ninguém desse perfil. Apesar que o Carbadio eu acho que ele é mais intenso, mais cara do duelo do que do controle, mas ele também tem alguma coisa. Então assim, o Atlético não tem um dos melhores meio-campos do Brasil. a toa. Cada vez mais esse meio-campo ele se aproxima de Everton Ribeiro, Arrascaeta, Rafael Veiga, Zé Rafael em questão de nível, porque é muito bom. É muito bom no controle de jogo, é muito bom na transição, é muito bom pra atacar, muito bom pra defender, muito bom pra ser influente ali no jogo do Atlético. Então assim, hoje o Atlético ele é dependente do Fernandinho. Mas é a coisa mais normal do mundo você ter seu time dependente de um cara do nível do Fernandinho.